Eu queria falar com vocês rápido, mostrar que já vai para cinco anos que eu estou aqui no Atlético, a relação nossa com vocês da imprensa é a melhor possível, tratamos vocês profissionalmente como merecem, sabemos das dificuldades que vocês têm, temos na assessoria o Domênico, que é o diretor de comunicação junto com o Cássio, que fica disponível para atender todos vocês, é escolhido por vocês dois atletas por treinamento, isso dá quase 600 entrevistas por ano, faz as matérias especiais que são reivindicadas e o nosso intuito é de ter com vocês da imprensa uma parceria de mão dupla, onde vocês são bem recebidos aqui na Casa do Atlético e através de um colega de vocês, o Roberto Abras, que infelizmente não está aqui hoje, que é meu amigo, que é uma pessoa que eu tenho um respeito grande pelo profissional que ele é, por cobrir o Atlético há muito tempo, mas vou discordar da opinião que ele deu no domingo, que o Atlético vive uma ditadura, que o Atlético vive uma mordaça, não é esse o relacionamento que nós temos, nesse tempo todo que eu estou aqui e nós temos o direito de atrasar o treino em meia hora, atrasar o treino em uma hora, de tirar de uma entrevista coletiva, não proibir de falar, de tirar de uma entrevista coletiva um jogador que a gente acha que para o clube não é o momento dele falar e nesses quatro para cinco anos que eu estou aqui, nós tiramos por diversas vezes o Ronaldinho, o Jô, o Tardelli, o André, quando nós entendíamos que para o clube não era bom ele falar, nós não temos o direito de pedir ao jogador que ele não fale, qualquer um de vocês tem o direito de telefonar, de pegar o jogador e de falar com ele, então você usar esse termo, ditadura, mordaça, me deixou estarecido, não esperava nunca de um profissional como o Roberto, respeito a opinião dele, que quando aconteceu, ele deu a opinião que o Atlético estava certo de preservar o jogador, nós não estamos preservando o jogador, nós estamos preservando a instituição e nós nos sentimos que nós temos esse direito na nossa casa, não de proibir de falar, mas de trocar nos dois que vocês escolheram, uma troca e durante esses quatro, cinco anos nós fizemos isso por seis, sete vezes, quando nós entendemos que precisava, gostaríamos que continuássemos tendo esse relacionamento bom, não temos nenhum direito de pedir para que vocês não falem as suas opiniões, nós respeitamos as suas opiniões e queremos que o convívio nosso continue sempre sendo o melhor possível. Eu só queria dar essa esclarecida. Galo, galo!